Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar gente, mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham de paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Agora são oito e dezenove da manhã já, quando passa das oito eu já acho que tá tarde. Ali ó, tem uma pessoa que está lavando louça, bom dia. Bom dia. Tá lavando a loucinha do café, eu já fui fazer a minha atividade física, acabei de tirar o tênis, já tomei nosso cafezinho da manhã, já coloquei lixo pro coletor e hoje nós vamos gente, lavar roupas. Sim, no sábado a Amanda programou uma máquina, mas só com roupas dela e umas peças do Kaique de sair. Aí hoje eu vou lavar o restante das roupas, ontem eu lavei banheiro, né? Então eu tirei mais roupas pra lavar e eu preciso lavar terno daquela pessoa ali, ó. Tem um terno pra lavar também. Então bora lá recolher as roupas aí, né? Só que é assim, eu pego um balde. Aí quando eu tô lavando, eu entro aqui, eu tiro isso, tiro isso, tiro isso. Quando eu vejo, eu tô com uma pilha de roupa pra lavar, mas faz parte, né, gente? Bora lá acompanhar o vídeo. Vou tirar dúvida de uma misturinha que vocês me perguntaram aí também no canal, tá? Então ao longo do vídeo eu vou tirando algumas dúvidas aí pra vocês. Bom dia a todos e bora começar o nosso dia. Vamos que vamos, gente, ó. Ai meu Deus do céu, nós que lute, viu? Mas, e aqui não tem roupa de cama, nem toalha de banho e nem pano de prato, é só roupa mesmo. Vou separar esse terno do Xande aqui, ó. É um terno claro. Eu não gosto muito de terno claro, sabe por quê? Eles ajoelham pra orar e acaba marcando a parte do joelho. Tem uma proteção que coloca, mas os homens não colocam, né? Tem uma proteçãozinha que na hora que você vai orar, você coloca e você ajoelha em cima. Mas os homens não colocam, né, gente? Não adianta. É raro você ver um homem colocando aquela proteçãozinha, né, que é a joelheira. Então, fica marcado no joelho. Aí eu vou lavar esse terno aqui, que já faz dias que eu tinha separado ele. Vou lavar e tem umas camisas social também, que eu vou aproveitar a lavar. Eu vou fazer uma água no tanque, no tanque elétrico, e vou lavar ele no tanque, tá? Ah, prima, você vai lavar, vai estragar. Você bate a água com sabão, depois você coloca o terno. E aí você dá uma leve batida e já vai esfregando os pontos específicos que você quer limpo. E tira. E é isso. Quando eu casei com o Xande, eu não tinha a máquina de lavar a máquina, eu fui ter, gente, só quando o Kaique foi nascer. Aí eu comprei, a máquina queimou, entendeu? Aí tava na garantia, eu precisei brigar lá pra conseguir os meus direitos e trocar a máquina, enfim. Então, até o Kaique nascer, a gente já tinha uns cinco anos, mais ou menos, de casado, né? E aí, eu lavava terno e eu lavava no tanque, dessa forma. Você não vai pôr o terno lá e deixar batendo. Você vai bater a água com sabão, vai fazer aquela água bonita, coloca o terno, liga o tanquinho e vai esfregando com a mão ali, tá bom? Isso pra você não precisar lavar o terno todinho, né? A mão, tá? É uma forma de você lavar o terno, mesmo tendo o tanquinho, só que sem ficar o tempo todo lavando ele a mão, entendeu? E aí, em seguida, já tira. Por quê? Eu já sei aonde tá com as manchinhas, então fica mais fácil. Bora lá? Agora eu vou abrir aqui e tem um balde de pano de prato pra lavar, tem umas toalhas também. Aproveitar que tá o sol bem gostoso, gente. Essa roupa seca rapidinho, né? E depois eu já aproveito pra passar mais tarde, se não precisa passar. Xande tá guardando a louça, ó. Amanda lavou o banheiro ontem, já colocou tapete aqui pra lavar também. Depois eu vou lá pegar algumas coisas que acabam ficando pra trás. Eu guardo esses baldes que eu quase não uso ali dentro e eu deixo um só pra uso aqui fora. Achei que tavam jogando entulho no bosque, porque tem um pessoal que tá vindo jogar entulho aqui, né? E aí a gente não quer que joga lixo ali não, senão fica feio, né? Acaba com as plantas. Mas sempre tem essas pessoas, né? O meu tanque eu já guardo ele limpo, né? Aí eu vou colocar água, já vou medir o sabão. E aí a gente já começa lavando primeiro as roupas novas, as roupas de sair, tá? Aí, gente, teve uma seguidora. Deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome pra vocês. Acabei de olhar lá a Sandra Alves de Jesus. Acho que é esse o nome. Ela perguntou a respeito da misturinha que eu fiz de amaciante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha só, esse aqui não tá feito a misturinha, tá? Porque acabou o que eu fiz. Mas, gente, eu comprei um galão de 5 litros de amaciante, ok? Peraí que ainda não ficou bom. Aí, eu comprei um galão assim, ó, de 5 litros de amaciante. Esses daqui estão em torno de 13 reais, 5 litros, tá? Desses 5 litros, eu tirei 1 litro, mas pode ser meio, tá bom? E aí você compra aquela garrafinha de meio litro de amaciante Downy e coloca aqui. Então, você vai tirar meio litro desse, guarda, né? E coloca meio litro de Downy. Aquela garrafinha de Downy, você coloca aqui. Voltei aqui. Aí, você vai chacoalhar. Então, você vai pegar 5 litros, né? Um galão desse. Você vai ficar com 4 litros e meio de amaciante. Meio litro, você tira e reserva. Aí, você compra uma garrafinha de Downy. Eu, eu gosto mais do roxinho, né? Mas, é... Você escolhe qual você quer. E aí, você coloca aqui o meio litro de Downy, os 500 ml. Você vai mexer bem. Aí, eu aconselho você deixar uns 3, 4 dias ele lá, entendeu? Bem tampadinho, reservado. O meu, como eu tava usando um outro amaciante, eu deixei, acho que quase uma semana. Gente, a roupa ficou super cheirosa. Você aumenta o Downy, né? Ele fica muito gostoso, tá? Esse daqui é o Urca mesmo. Porque eu fui comprar o amaciante Downy, tava bem mais caro ontem, né? Então, quando tiver na promoção, eu compro. E aí, eu faço a misturinha proporcional. Então, por enquanto, eu tô usando esse aqui, ó. Tá cheio, tá? Eu acabei de abrir ele. Então, se eu usar o meio litro aqui, quando eu comprar meio litro de Downy, eu só completo, tá bom? Então, tô esperando, tá na promoção aí. Às vezes, a gente pega a R$6,99, meio litro de Downy. Aí, compensa, entendeu? Aí, sai bem baratinho. Você vai ficar com 5 litros de amaciante. Esse, eu paguei R$13. Aliás, esse aqui, foi que eu comprei no atacadão. Eu paguei R$9,90. Mais R$7,00 do Downy, vai sair o quê? É R$16,00, 5 litros. Então, fica bem cheiroso, né? Pra quem lava bastante roupa. E eu uso amaciante em tudo, gente. Tanto baratinho como não. Tanto assim, ó. Eu uso em tudo. Eu uso pra lavar as toalhas de banho, toalha de mesa, pano de prato, tapete. Eu uso pra tudo. Então, não dá pra eu usar o Downy puro, entendeu? Eu sou acostumada. Tem gente que compra o Downy e usa pras roupas. E as outras roupas não usa, né? Que nem toalha, essas coisas eu não uso. E eu gosto de usar em tudo. Então, pra mim, acaba saindo bem caro. Porque a gente usa muito pano de prato aqui, toalha de mesa, né? Mas, enfim. Só respondendo aí a nossa querida. Agora, eu já tô começando a lavar ali. E eu vou separar as nossas roupas aqui, tá? Pra gente começar a lavar a nossa roupa. Vou pegar, pessoal, a camisa social, tá? E eu vou passar sabão caseiro no colarinho, tá? E na parte das axilas. E eu deixo, ok? Até a hora de eu lavar, eu deixo ela desse jeitinho aqui, ó. Não esfrega, eu só passo o sabão. Deixo bem trosto de sabão, ó. Já passo aqui na parte das axilas, né? Que é onde soa. E faço assim, ó. Eu faço isso aqui quando tem uma mancha específica na roupa, sabe? A roupa tá inteirinha limpa e tem uma manchinha. Aí eu faço isso. Eu passo sabão caseiro em pedra. Que eu mesmo faço por casa. E deixo ali até a hora de lavar. Fica limpinha a roupa, tá? Não precisa nem deixar de molho. E aí E aí E aí Amém. Prontinho, então primeiro eu faço isso, agora, gente, eu vou separar as roupas, porque daqui a pouco eu já vou colocar no tanque, então é o tempo dela ficar de molho. Agora eu vou separar as roupas de sair, né, que não são sociais, são roupas que vai em mercado, que vai na academia, separo tudo por categoria e vou batendo, tá bom? Tudo no tanquinho e vou enxaguando na máquina. Roupas separadas, tem até uma roupa aqui, ó, roupa de cama, tem algumas ali que são de sair, né, tá tudo já separadinho aqui, ó. E aqui nós estamos cuidando da vida dos outros agora, gente, é, agora nós estamos cuidando da vida dos outros aqui. Fala assim, eu zabiguei com a franciscana, já fui lá, zabiguei com a franciscana, né? Ah, eu já dei uns pega com a franciscana, a minha briga matinal. Todo dia, gente, todo dia esse ser tem que ir lá brigar com a franciscana. Aí fica as duas, um tempão gritando, entendeu? Todo santo dia de manhã, né, Pô? É a minha rotine, mulher, minha rotine. Olha que bonita, gente. Essa, aquela árvore amarela lá em cima é a mesma que essa daqui, ó. Eu tô quase colocando a mão na flor dela. Mas a gente vai precisar serrar ali o galho, ó, tá vendo? Vai precisar serrar porque já tá encostando aqui no telhado e aí o que que acontece? Vem bicho do bosque à noite, o saruês, né, facilita eles entrarem aqui. Então é bom a gente serrar a parte que encosta na telha. Tá vendo? Tô aqui cuidando da vida dos outros, né, Pô? Ei, Pô? Nove e meia, pessoal. Já coloquei aqui, ó, os panos brancos de molho. Aqui tô batendo roupa, aqui. Tá terminando de enxaguar. Já coloquei roupa ali. Eu fui fazendo outras coisas junto, né? Ó, já coloquei ali, ó, a parte de roupa social, camisa do curso do Kaique, né? E agora, daqui a pouco a gente já vai colocar outra remessa. Já encheu aqui. Tem roupa ainda, pessoal. Olha só. Olha isso já, ó. Nem parece que a roupa foi lavada no sábado. Ó. Já peguei minha roupa que eu fiz atividade hoje, já coloquei também, né? Pra já deixar cheirosinha pra amanhã. Fazendo o nosso almoço aqui, pessoal, enquanto eu tô terminando de estender roupa. Olha só. Aqui tem arroz, feijão, nhoque. Aqui é purê de batata. E aqui eu tô fritando contra filé. Aí, olha só. Eu temperei ele só com alho e sal, tá? E também não pode ficar virando. Tem que deixar a hora que juntar esse bastante sanguinho em cima e vira uma vez só. Aí eu coloquei aqui, ó, dente de alho junto pra deixar esse óleo mais saboroso, né? Essa gordura. Aí você vai fritando o bico e vai ficando mais saboroso. Então tá aqui, a pia tá limpa. Agora eu tô fazendo uma salada de cambochã, tá? Essa, aliás, moranga. Salada de moranga, abóbora, tá? Essa daqui foi a que a gente colheu aqui em casa. Olha que bonita. Agora eu vou temperar ela aqui com cebola. Vou colocar um pouquinho de alho, vou colocar cheiro verde, vou colocar limão, azeite e sal. Saladinha pronta, pessoal. Olha. Ficou bem gostosa. O alho dá uma diferença na salada maravilhosa. Aí eu tô lavando a loucinha ali, ó. Já vai secando, depois já vou guardando. Aqui, ó, eu virei o bife. Então não pode ficar virando toda hora. Pode ver. Eu fritei bem esse lado. Virei. Agora a gente deixa o próximo e pronto. Aqui, ó, já mostrei, né? O purezinho ali, a nhoque, arroz, feijão. Ah, e tem a batatinha. Eu escondo, senão o pessoal come tudo, ó, antes do almoço. Mas tem a batatinha aqui. Escondidinha, gente. Senão, eles vão comendo como tira gosto. E é isso, ó. Vou colocar um pouquinho na geladeira porque ainda tá um pouco morno, né? Eu gosto de temperar ela já gelada. Gente, depois de uma manhã de atividade física, lava a roupa, recolhe, estende. Aliás, recolhi só um pouco. Ainda tem um pouco lá. Tô montando meu almoço aqui. Olha só o que que nós temos hoje. Traz aqui a câmera. Bife. Aí eu fritei mais alguns que estão ali. Feijão, arroz, nhoque. Ó, nhoque aqui, ó. Mas eu não vou pegar. Purê de batata. E aqui, salada de abóbora. Ah, tem também. Estou esquecendo, Pai. Aqui, olha. Ó. A batatinha frita aí pra vocês. Então, tá aqui o nosso cardápio de hoje. Montei meu almoço aqui, ó. Que delícia. E bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Ó o pessoal ali se servindo. Já começaram. Olha lá, ó. Fica todo mundo montoadinho ali. Gostou do cardápio, Xande? Você não faz ainda? Quer mais nada, né? Ó a minha pimenta. Ó o pratinho do Xande, gente. Tem nhoque, tem arroz, feijão. O nhoque, na verdade, a gente usa aqui em casa como acompanhamento, viu? Não é assim, ah, vou comer um pratão de nhoque. É acompanhamento. Ó o meu aqui. Ali, deixa eu ver o do Kaique. É, aí sim, hein, Kaique. Tá faltando umas coisas, hein? É, tá faltando salada, tá faltando a batatinha. Tá faltando farofa. A farinha dele, gente. Esse menino come farinha, hein? Meu Deus. O que você acha disso, Xande? Ele gosta, hein? Papuca. Meu Deus, ele gosta de farinha. Desde pequeno. Não gosta de fazer muito molhada, gente. É, tem que ser mais seca a comida pra ele. Lá vai o Xande. Vai colocar potente. Nossa, e colocar fogosa. Eita, eu não dou conta não, gente. Não dou conta. Meio de 47, já almocei, gente. O pessoal também já tá se arrumando pra ir trabalhar, pra ir pro curso. Aqui, eu vou lavar o tanquinho, ó. Pra poder fechar ele. Eu lavei tapete. Por último, aí fica essa terrinha aqui, ó. Aí eu passo a bucha. Olha só. Faço a bucha rapidinho. Aí, ó. Limpinho. Pra próxima lavada. Agora eu vou deixar aqui escorrer bem essa água. Aí eu guardo os baldes aqui, tudo bonitinho. Tirar da tomada esse, esse. Fechar essa água aqui, ó. Ó, os tapetes já centrifugou. E olha o tanto de roupa que eu estendi. Ainda vou colocar os tapetes agora, ó. Você faz a volta. Olha lá. Bastante, né? Já recolhi algumas roupas. Aqui ainda tá um pouco úmido. Eu vou deixar, não tem pressa. Aí eu passei as que estavam aqui no coberto, ali fora. Porque tá com as pontinhas úmidas. Aí eu quero que seca já pra guardar. E lá eu coloquei os tapetes que eu lavei agora. Só os panos de chão que eu deixei aqui. Ó o meu pano de chão, gente. Olha isso. Ó. Olha lá. Aí o Xande deu risada e falou, mas é assim que é bom. E pior que é verdade, viu? Agora eu vou pegar aqui as roupas, ó. E já vou levar pra lá. Pra começar a dobrar e guardar. Amém. Vai com Deus. O pessoal já tá indo trabalhar pro curso. Daqui a pouco a Amanda chega, alterna do Xande. Ficou limpinho. Aí eu pendurei aqui no meu tripé, que eu vou passar ele. Então eu nem dobro nada pra não amassar. E aqui eu já vou dobrar essa roupa. As camisas dele aqui, ó. Ficou limpinha, gente, ó. Passa o sabão, ó. Tá vendo? Passa o sabão caseiro. Deixa e depois bate no tanque ou na máquina, ó. Fica limpinho, ó. Aí eu vou passar esse aqui também. Agora eu vou guardar essas roupas aqui. Agora, gente, são três e cinquenta e oito. Olha lá, ó. Tá dormindo. Tá dormindo a outra. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Canseada, gente. Canseada demais, hein. Aí eu já recolhi a roupa, quase tudo, né? Essa daqui é da Amanda. Mas falta trazer a colcha, né? Ela deixou toda a loucinha lavada aqui também. Agora eu vou lá e eu vou ver se tem mais alguma roupa pra recolher. Porque depois vai escurecendo, fica ruim, né? Ficar saindo lá. E, nossa, gente, esse sabão aqui, ó. Eu não usei ele ainda. Perguntaram se ele é bom. É o Urca, tá? Eu já comprei ele pra lavar o meu banheiro. Mas faz muito tempo. Eu não sei se a fórmula dele mudou. Quando eu lavei meu banheiro, ficou bem cheiroso. Eu lembro que pra fazer a faxina na chácara aqui, pra mudar, eu comprei dele. E eu fiz uma compra só de produtos pra lavar a chácara, né? E, assim, ficou bem cheiroso. Só que ele tá ali. Cês acreditam que eu sinto o cheiro dele lá na cozinha? Eu tô achando esse sabão muito cheiroso. E eu nem abri o pacote ainda. Dentro do carro, ontem, ele veio cheirando, gente. Pensa. Veio aquele cheiro dentro do carro. Parecia que eu tava trazendo uma coisa muito diferente. E era o sabão. Aí, depois, quando eu usar, eu falo pra vocês, tá? Mas, ó, aqui tem os paninhos. Eu vou ver agora se já secou. Aqui tem umas roupas íntimas. Ó, aqui tá seco. Aí, eu vou ver aqui também. Prontinho, pessoal. Já vim aqui, ó, embalar, passar essas roupas social. Que eu não gosto de acumular, não, gente. Eu gosto de lavar. Lavou, eu já gosto de recolher e passar. Eu nem dobro. Eu nem dobro que é pra não acumular. Porque se você dobra aquela roupa, depois eu passo, acaba ficando ali e não passa, né? Então, eu vou passar aqui rapidinho. Quando eu compro as camisas social, eu já compro elas de um tecido fácil de passar. Ah, pra não ficar sofrendo, né? Nossa, tem umas camisas que você vai passar. Elas não passam de nenhum. Mas, isso daqui não. Isso daqui são tranquilas, né? Então, rapidinho. A gente passa o terno também. Eu passo aonde fica as marcas, né? Do amassado. Os vincos, né? Que a gente tem que fazer os vincos certinho da perna, né? Mas, rapidinho, a gente passa e já guarda e finaliza, né? Eu gosto de fazer isso. Quando eu tenho roupa social ou roupa de sair, assim, que precisa passar, eu faço isso. Lavei, recolho e já passo. Ou eu faço assim, eu deixo na parte coberta do varal ali. Se não desse pra passar agora, eu deixaria na parte coberta. Depois, eu só pegaria amanhã e já entrava passando a roupa. Ó, aí eu vou abrindo a camisa, eu vou usando a tábua e vou abrindo ela. Fica bem mais fácil, tá vendo? Aí, o Kaique também, eu já passei as dele, né? E já levei pro quarto dele. Aí, ficou com todas as camisas dele passadas também. E os ternos dele, eu lavei tudo esses dias, lembra, gente? Que eu lavei os dois escuro e os dois claro. Aí, passei, guardei, né? Agora, dura, tipo, uns três cultos cada cor. Depois, eu dou uma lavada de novo, por causa do suor, né? O Kaique tá na fase que ele tá suando bastante, né? Então, depois passa essa fase e aí fica mais fácil de manter, né? O do Xande já não precisa lavar sempre, não. O do Xande demora um pouco mais, que ele não tem essa fase mais, né? De ficar suando, né? E o Kaique ainda tá nessa fase dos hormônios aí. Então, tem que lavar mais vezes. Ó, prontinho, a camisa branca já foi, tá vendo? Facinho, gente. Rapidinho. A gente passa. Vou colocar aqui, ó. Passar azul. E depois já vou pro terno. Prontinho, terno passadinho, gente. Olha só que beleza. As camisas ali também. E agora, bora guardar. Olha quem acordou. Você nem sabe, mas eu mostrei você dormindo pro pessoal com a boca aberta. Ah, o professor merece também, né? Você já deu as coisas pra elas? Só pra ti, você merece, você deu as coisas. Você não deu a bolachinha seca? Dei. No pratinho? É. Ai, que chique. Como não? Eu dou um punhadinho no chão mesmo pra ela. Então, a Amanda tá passando cafezinho aqui, ó. Finalzinho de tarde. Olha só o sol que está, gente. Maravilhoso. 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 Amém.